Música Alô galera, eu sou Marcelo Moreno e essa aqui é a música Batom Vermelho Batom Vermelho, em sua boca, moço de jango, foz mega e rouca Seus olhos brilham, como estrela no céu, escultura perfeita Meu favo de mel, foi assim que eu te vi, na multidão Floresta, minha linda morena, minha doce paixão Foi assim que eu te vi, na multidão Força bonita, minha princesa linda, vem me tirar da solidão Seu perfume me fascina, e me deixa indefeso É gostoso te abraçar, vem me amar, não tenha medo Nosso amor não tem limite, não é nuvem passageira Uou, 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 moça bonita Vou te amar a vida inteira Foi assim que eu te vi, na multidão Uou, 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 moça bonita Minha princesa linda, vem me tirar da solidão Minha princesa linda, vem me tirar da solidão